Olha aí, gente, a nossa pilha, agora já pintadinha, com um pouquinho de resina, uns 200ml de tinta e uma colherzinha de café, o suficiente de resina, tá? Aí agora a gente vai esperar uns dois dias para poder passar uma segunda de mão, porque é bom e permeabiliza bem, e é isso. E o cabideiro, o cabideiro está aqui, aquele cabideiro feioso que eu fiz o vídeo, que ele é para o lixo, olha lá, a gente pintou com essa tinta azul que achamos, passamos a resina e é isso, ficou bonitão, né? Vou aproveitar para fazer uma prévia de como ficou o banheiro, a gente teve que comprar essa cortina, tá? A gente comprou com motivos marinhos, tem estrela do mar, tem concha, tem coral, porque ela estava molhando aqui o vaso, e esse vaso também foi um preço super bom. É um vaso, ele não é branco, ele é cinza, e por isso o preço foi super bom. E a Cuba, não sei se eu já falei, a Cuba a gente teve que comprar também, mas foi 100 reais no LX, veio na caixa, a mulher tinha comprado e não gostou, sei lá, não entendi direito o que aconteceu, mas enfim, foi 100 reais. E é isso, olha, o nosso banheiro ficou assim, olha, e aqui tem duas torneiras, porque uma, a gente vai fazer aquela água, vem água quente do fogão a lenha, serpentina, né? E aí, quando a gente estiver nesse processo, eu faço outro vídeo para vocês, mas é isso, o nosso banheiro ficou assim, a gente tentou criar bastante, com coisas que achamos na caçamba, doações, enfim, coisas que iam para o lixo, e é isso.